Quero uma de verdade, quero uma companhia Quero, porque quero, quero uma maninha Que seja pequenininha Mas que seja de verdade E ela era minha filha Filha, filha, não uma maninha Finge que eu era sua mãe Já pedi para a mamãe Eu sei bem como cuidar Só trocar fraldinha, dar banho e papinha E fazer o neném nanar Já falei para a mamãe Que não sabe se vai dar Se cuidar sozinha de uma maninha É só a mamãe engravidar Quero um ano de verdade Que já tenha minha idade Quero, porque quero, quero um ano assim Que já nasceu do meu tamanho Mas que seja de verdade Não dá imaginação Mano, mano, assim como um irmão, amigo Que só quer brincar comigo Já pedi para a mamãe Eu sei bem como ajudar Depois da escola vamos jogar bola Só na boa sem brigar Já falei para a mamãe Que não sabe se vai dar Eu empresto o lego Boné e boneco É só a mamãe grávida Maninho, querido, querida, 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 quero já Maninho, querida, 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 quero já Maninho, querida, 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 querida Música